E aí a burra falou, menina que louco... Olá, eu sou Melissa Norange e hoje eu vou fazer algumas heresias. Cadê? Se você não está completamente offline em agosto de 2020, você já ouviu falar do caso da pastora, deputada, de pastora, putarada, sei lá que porra é essa, enfim. Flor de Lis, ou talvez se você estiver lendo o nome dela errado, Flor Delis, mas é Flor de Lis o nome da moça, não é mesmo? Que talvez ela já está afastada, não sei, até a hora que esse vídeo sair, não sei se ela já vai ter sido afastada do seu cargo de deputada, mas que está sendo indiciada pela polícia por mandar matar o próprio marido, que não é simplesmente apenas o seu marido. Marido e ex-filho adotivo, mas ainda filho adotivo, porque se é filho adotivo tem o nome dela na certidão, mas enfim. E também ex-genro, porque ele era casado com a outra filha dela, no caso biológica, não só adotiva. Mas que aí casou com ela depois a Flor de Lis no caso, está difícil de entender, né? É uma coisa meio Game of Thrones em Contra Dark, a Netflix jamais conseguiria fazer um roteiro tão incrível. Mas o ponto é o seguinte, Flor de Lis é uma pastora missionária, faz parte de uma igreja, teve um filme contando a vida delas, tem adotado 55 crianças, e todo mundo ficou extremamente escandalizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela foi uma das mandantes do crime de matar o seu então marido que controlava as finanças da igreja. Pegou tudo isso? Pegou tudo isso. Aí a questão, deixa eu abrir aqui, porque ela não é obrigada a passar por isso. Mas a grande questão é que apareceu um monte de gente dizendo que Flor de Lis não representa os evangélicos de verdade, que a gente não pode generalizar os evangélicos. Meu cu! Meu cu! Meu cu! Teve até um texto do Vinícius Soares, mesmo pra ele, em sua songa verde, que preenche os meus sonhos eróticos mais fantásticos e úmidos, mas enfim, mesmo pra ele, falando que ela de fato representa, sim, os evangélicos. E eu ainda queria completar que ela tanto representa os evangélicos, que ela foi eleita numa república representativa, não é uma democracia representativa, representando os evangélicos pelo voto representativo. Então assim, representa. Uma coisa que representa é ela. Mas esse vídeo, ele não é pra gente falar só das hipocrisias dos evangélicos e como eles dizem que essas coisas não representam. Não, não é sobre isso. Também não é pra falar sobre como os evangélicos criticam os LGBTs, né, por destruir a família, que os sacriantes, o casamento, mas tudo bem você perverter a adoção como constituição de família e casar com seu próprio filho, porque ninguém se importa, desde que seja heterossexual, né. Eu tenho até um vídeo sobre isso, que é uma frase que eu falo bastante, dizendo sobre como os preconceitos úteis são úteis para a manutenção do poder, não é mesmo? As pessoas serem preconceituosas com viado, gay, sapatão, travesti, bissexual, todo mundo que não é hétero, servem justamente pra que o pano seja passado por essas atrocidades completas, imorais e nem pouco éticas de mãe casando com o filho só porque ele é adotivo, reduzindo também o ato de adotar uma criança como uma questão secundária de ter uma família. Ou seja, é tudo um grande absurdo que as pessoas passam a mão na cabeça porque ela é uma pessoa evangélica cristã do Senhor e porque é uma relação heterossexual. Você imagine só se fosse uma relação lésbica de uma pessoa, de um banda, o quão já não teriam sido o quê? Queimadas vivas. Mas como eu estava dizendo, o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre como passou da hora da gente encarar os evangélicos, principalmente os neopentecostais, como uma real, irrestrita e inegável ameaça à nossa sociedade. E aí tem uma questão de quando a gente fala isso, né? A gente fala... Eu, generalista, já falo que é tudo cristão, é um negócio bem complicado, tá? Mas eu vou só falar dos neopentecostais pra aproveitar esse caso aqui da flor de lixo. Mas aí vem essa galera falando que não dá pra gente generalizar porque, afinal de contas, nós estamos sendo o quê nesse processo? Intolerantes religiosos. Eu não sei qual parte vocês acham, acham que isso tem alguma coisa a ver com religião, né? E aí fica essa gente se blindando com essa armadura da religião, né? Pregando que nós estamos sendo intolerantes, enquanto tacam fogo em centro espírita, em centro umbandista na favela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles se blindam com essa coisa que só existe na cabeça do militante da internet também, né? Que ele não pode falar isso. Meu Deus, estou fazendo porque tem religião, direito humano... Enfim, quem escreveu os direitos humanos sabia bem o que estava fazendo pra manutenção dos poderes. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa questão de todo mundo falar que não podemos, de forma nenhuma, criticar, generalizar, dizer que crente é um bando de flor de narizem potencial porque, afinal de contas, ferimos o direito à religiosidade. Eu não estou nem aí pra religiosidade. Porque ninguém está dizendo, por exemplo, que eles não podem ser crentes, é que eles estão em Jesus Cristo. Cada um cria o amigo imaginário, o que quiser, em sua cabeça, vai lá viver sua vida. Mas, eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre como essas pessoas chegam ao poder, baseado nessa grande questão hipócrita, né? Nesse poder construído das religiões neopentecostais. A gente fala de poder porque, assim, o livro do Edir Macedo, dono, presidente, bispo, papa, sei lá qual o nome que dá, da Universal, o livro dele se chama Plano de Poder. Não tem nada mais de descarado. Ninguém está nem fazendo, ah, 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 estamos aqui fingindo que não queremos colocar alguém que represente nossos interesses na presidência da república. Não tem nem ninguém fingindo. O nome é Plano de Poder, deve estar, sei lá, na orelha do livro, dizendo que nós queremos votar um presidente que seja terrivelmente evangélico, que defenda apenas os nossos interesses e que faça uma percepção religiosa e social a todas as outras pessoas que a nossa religião diz que não servem. É sobre isso esse vídeo. E aí fica a questão da generalização, que a gente fala que, ah, a gente não pode generalizar os crentes porque tem um pastor do pessoal que é uma ótima pessoa. não me interessa que tem um pastor do pessoal, que é uma ótima pessoa. Eu não estou nem aí para as exceções, porque não dá para a gente, para, não dá mais para a gente avaliar um fenômeno social preocupado com as exceções. Eu não posso ficar preocupada com o pastor do pessoal, e aí, ah, não, porque tem aquele pastor lá com a cara que tem um discurso super interessante, progressista, aí não dá para generalizar, né? Dá, dá para generalizar. Dá para generalizar? Porque tem uma coisa importante aqui que você precisa entender que todo crente, todo, todo, absolutamente todos, sem exceção, todos eles, até aquela sua tia-avó, aquela pessoa super legal, a pessoa da vento, todos eles são uma flor de lis em potencial. E por que isso? Porque existe um discurso opressor que beneficia as pessoas que se identificam como evangélicas perante a sociedade majoritariamente, tá? Crentifobia não existe enquanto operação diária de nossas vidas. Então, por mais que a gente tenha essas pessoas progressistas, né? Pessoas incríveis, pessoas super agradáveis, super legais, elas fazem parte de um grupo social inteiro, coletivo, que tem benefícios porque existe um poder centralizado na mão dessas pessoas. É mais ou menos o mesmo discurso que a gente fala que todos os homens se beneficiam com o machismo e a misoginia, até aqueles que não são diretamente machistas e misóginos. é a mesma coisa que a gente fala, que toda pessoa branca se beneficia do racismo, por mais que ela, enquanto serve pessoa, atitudes, não seja racista. Porque todo o resto do universo, à sua volta, faz com que ela seja beneficiada, por mais que ela não queira esse benefício. Não tem como se livrar de privilégio. Você não joga um privilégio fora. Ah, eu não quero o privilégio de ser branco, porque eu sou contra o racismo de jogar esse privilégio fora. Porque ele não é seu pra ser jogado fora, entendeu? Ele não te pertence. Ele é de todo mundo. Ele é um negócio coletivo. Ele não é palpável. Você não pode tacar ele no lixo. Então não adianta você falar, ah, não, a gente não pode generalizar porque eu conheço um evangélico super, gente boa. Porque não adianta. Ele continua se beneficiando e continua fazendo parte de um grupo que basicamente está destruindo as estruturas democráticas desse país, que persegue ativamente os seus opositores ou aqueles que foram eleitos como opositores. Então, meu amigo, não adianta você dizer que não dá pra generalizar porque está na hora de generalizar. Sim. Mas aí você, evangélico, que está vendo esse vídeo, entendeu? Que é uma pessoa que faz parte de uma igreja pra frentex, entendeu? protestante contra tudo isso que está aí. Você que tem travesti como pastora, bispa. Você vira pra mim e me pergunta. Mas, Melissa, ô, Melissa, eu estou tentando mudar tudo isso por dentro na minha igrejinha e eu não faço parte desse discurso. Não dá pra eu esperar você mudar o Cristianismo por dentro. Primeiro que você não vai mudar o Cristianismo por dentro. Nem o Cristianismo católico, nem o evangélico, nem o povo. Você não vai mudar esta merda por dentro. Para com essa ideia de que tu é o super-homem, entendeu? Você é um herói da Marvel, a Mulher Maravilha, e que você vai fazer a grande mudança porque você não é ninguém. O poder não está na sua mão. Você não tem nenhuma capacidade de fazer isso. As instituições são infinitamente mais poderosas e potentes do que você e o seu esforço individual. Você faz isso pra dormir com a sua cabeça, tranquila, parabéns. Mas assim, você não vai mudar nada. Além de você não mudar nada, essa é a parte importante, a gente está falando de coletivo, você vai mudar as suas relações pessoais, bacana. No coletivo não adianta. Além de você não mudar nada, não dá pra gente, a gente, pessoas, LGBTs, pessoas de Umbanda, pessoas que acham que casar com o filho adotivo não deveria ser permitido. Mas é nós, as pessoas, as outras pessoas, não dá pra gente esperar você mudar a igreja por dentro porque a gente está com um pouco de urgência. Sim, um pouco de urgência. Porque enquanto a gente tem um governo fascista que está acabando com os direitos dos trabalhadores, que está acabando com a nossa economia, que está privatizando tudo, que está perseguindo violentamente opositores e minorias e este governo é apoiado diretamente por esse discurso cristão, evangélico e também católico, enquanto a gente tem isso acontecendo, não dá pra aguardar pacientemente o seu enorme esforço pra mudar isso, tudo que está aí por dentro. Tá bom? Então, no caso, não vou poder te esperar. E aí a gente fica nisso, que, ah não, nem todo cristão, nem todo evangélico, eu sou diferente, parará, não sei o que, nin nin nin. Cadê o cordão de evangélicos pra tirar o cordão de evangélicos impedindo a menina de 10 anos de abortar legalmente? Cadê a luta dessas pessoas fisicamente, assim, indo aos lugares, falando, olha, em nome do senhor, eu digo que você está errado, pra ver se na mesma língua as pessoas escutam. Porque a questão da hipocrisia é tão louca e tão cômoda, que você faz nada, só você não fazer parte daquilo, você acha que você está livre. Não, porque eu não faço isso, portanto, posso aqui, não, não pode. E é uma lógica muito louca, porque você tem várias pessoas dizendo que essa criança tem que nascer e ser adotada. Eu não vi nenhum evangélico, por exemplo, dizendo que ia adotar a criança, filha da outra criança. Eles falam que não pode adotar porque você vai, joga essa criança pra adoção, é uma coisa muito simples. Quando a adoção acontece pela flor de lixo que bota as crianças pra comer, macarrão com salsicha e pão duro. Então, assim, fica difícil entender. E é importante que o presidente do PSC seja preso, é importante que a flor de lixo seja desmascarada como uma pessoa que estava vivendo uma completa falsa moralidade, que não adotava a criança com uma, que ela praticamente sequestrava, deixava as crianças em maus tratos, que não tinha uma relação de família com essas crianças, tanto que ela é capaz de casar com o seu filho adotivo. Uma pessoa que casa com o filho adotivo não tem uma relação de mãe e filho com esse filho adotivo. Não é mesmo nenhum filho adotivo com ela. Não precisa nem pensar mais de cinco minutos pra concluir que esta relação era tudo menos mãe e filho. Mas, assim, é importante isso acontecer que é pra gente parar de ficar nesse medo nessa coisa de ser correto. Porque tem uma coisa moral que me incomoda muito no movimento de militância, que é a pessoa querer ser o bastião da moralidade, da correção ética. E aí ela se priva de fazer uns comentários que precisam ser feitos do tipo os neopentecostais evangélicos na política estão destruindo a democracia porque ela não pode ofender a liberdade religiosa dos outros. Porque ela não pode dizer que todo crente é um hipócrita do caralho. Porque isso é errado. errado é casar com o próprio filho adotivo e mandar matar ele. Isso é errado. Porque aí enquanto a gente está aqui nesse a gente não pode viralizar, a gente não pode caralho os evangélicos como inimigos, nós temos que convertê-los, temos que trazer eles pro nosso lado, nós temos que ser compreensivos. Enquanto a gente está nessa porra desse medo de batalha efetiva, de confronto, que política é um negócio também, temos confronto. Não só armado, confronto de ideias. Você virá e falar amorzinho, ou você segue essa pessoa ou você fala comigo, por exemplo, politicamente, porque não dá pra você seguir essa pessoa e não vai rolar, porque você segue uma pessoa que no caso quer me matar e não vai estar acontecendo, tá? Mas aí você decide o que é mais importante pra você. Enquanto a gente não estiver colocando isso em pauta mesmo, olha, vocês estão nos vendo como inimigos e agora nós estamos respondendo com a mesma missão, vocês são nossos inimigos declarados por direitos civis. Tem que ser dito isso, posto, colocado, escrito, posto, na testa, tatuado. você é uma pessoa que é minha adversária política porque você defende, faz parte de uma instituição que quer polir os meus direitos, tá? Enquanto a gente está nesse medo de fazer essa declaração porque é um medoso e ele tem que ser correto, o cara está levando covid pra aldeia indígena enquanto tenta fazer com que aquelas pessoas façam parte do seu núcleo de poder. Enquanto a gente está nesse medo de confronto, de, não, porque o pobre coitado evangélico a gente não pode considerar que ele é um adversário porque ele é pobre, porque pobres não podem ser nossos adversários políticos, eles são pobres coitados, além de pobres de dinheiro, eles são coitados influenciáveis, ninguém nunca consegue olhar pro pobre e ver que ele pode fazer decisões, não, porque ele é sempre um pobre coitado e influenciado. A massa de manobra é uma coisa terrível, a gente sempre passa a mão na cabeça da massa de manobra porque pobrezinha, ela não é capaz de arcar com as próprias responsabilidades, não sabe o que está fazendo porque ela é ignorante, porque é uma coisa que você também bebe na galera da academia achar que o pobre coitado é pobre coitado porque é pobre coitado, mas enfim, quando a gente está nesse medo, o cara está lavando dinheiro, né, enquanto a gente está nesse receio, países da África e da América do Sul estão expulsando igrejas evangélicas de seus estados porque está na cara que eles lavam dinheiro. Tem uma coisa interessante sobre igrejas evangélicas que é que você só levantasse por alto, na igreja, digamos, digamos, estamos só numa suposição, digamos que uma igreja evangélica tenha um canal de televisão, digamos, né, e esse canal de televisão, por exemplo, ele tenha uma programação evangélica durante toda a madrugada, né, dá 10 horas da noite até 7 horas da manhã até entrar o jornal e fica aí conteúdo evangélico que por um acaso é comprado por essa própria igreja. e essa própria igreja não aceita comerciais nem nada de outros anunciantes ou descontratantes porque ela coloca o preço que ela quiser, né, até porque a emissora é dela, ela faz o que ela quiser. Então, digamos que um segundo custa 100 reais na madrugada, ela cobra 300. Não, vou cobrar aqui 300 porque eu posso cobrar o quanto eu quiser, paga quem quer. E aí ela cobra 300 que ela paga 300, certo? e aí ela faz esse processo de dar dinheiro para si mesma. Mas aí a gente precisa lembrar que, digamos, suposição, que essa igreja, ela não precisa declarar a BEND, né, porque doação, doação, você não declara imposto de renda, não declara nada disso, não é mesmo, e aí esse dinheiro que entra pela igreja na emissora, ele se torna automaticamente limpo. E aí, digamos, suposição, será que alguém pensou nisso? Será? Um traficante de donas europeias pensou, caraca, e se eu aproveitar que a igreja evangélica não declara de onde veio o dinheiro, pegar o dinheiro do trafico, dá para essa igreja evangélica, essa igreja evangélica compra por três vezes o valor normal, na sua própria emissora evangélica, e aí depois ela repassa em nome de empresas fantasmas e laranjas para mim de volta e esse dinheiro se torna lindo. Ninguém nunca deve ter pensado numa coisa dessas, não é uma coisa difícil de pensar, nem parece que é possível. Então, assim, enquanto a gente está com receio de pensar, com receio de se posicionar, com receio de começar a encarar as coisas como a eleição, o tempo está acabando, o tempo da democracia está acabando, a gente está tudo em risco, e aí fica todo mundo querendo ser bom, correto, moral, bondoso, e a flor de linsmar, marido, enquanto isso. E a gente continua dizendo que não pode generalizar, porque pobre, coitado, quando todos os dias a gente recebe uma nova notícia de uma nova pessoa presa por corrupção, por assassinato, por pedofilia, ligado a instituições religiosas, cristãs, de extrema direita. Mas sei lá, né, vai que eu sou intolerante religiosa mesmo, e vou ser processada. Enquanto eu não for processada por isso, vocês vão pensando no que eu acabei de falar, para você ir por ali. E até o próximo vídeo, ou não, ou sei lá, um traficante que tem uma igreja evangélica vai mandar me apagar. Obrigada. Isso sem falar que a gente tem uma ministra dos direitos da família que faz parte de um grupo de juristas que pegam este livro religioso, que eu não vou nem dizer que é um livro religioso, um livro religioso de dogmas religiosos. Tem lá seus problemas, tem lá suas virtudes, um livro religioso, e dizem que este livro tem que embasar nas suas decisões governamentais que afetam toda a população. Toda. Baseado no que está escrito neste livro. Então, se as pessoas podem se eleger e dizer que este livro vai guiar a minha vida, como eu faço parte da democracia, eu posso dizer não.